E aí, tudo beleza com vocês? Eu tô falando baixo porque eu sempre gravo depois da meia-noite E eu mudei o nome do canal de novo Eu não vou mais usar o nome Link do Zelda Porque começou a dar problema no esquema de busca do YouTube Então né, como o meu apelido é Quick Eu vou colocar então Quick Games Só que o Games escreve como o E e o S no final é 35 Então fica Quick Games 35 E é isso, nada de importante Eu vou maratonar também Sim, maratonar né Se der tempo de eu maratonar até lá Vou tentar zerar o God of War 3 Fazer lives aí do Playstation 4 Até eu comprar o... Eu já comprei na verdade o God of War novo O novo que vai sair Mas eu vou jogar no modo normal porque Eu passei uma vergonha lascada, lazarentíssima Tentando jogar no Titan achando que eu era tão foda assim E fazia tempo que eu não jogava né Não é desculpa, fazia tempo mesmo que eu não jogava Fui jogar no modo Titan e passei vergonha ao vivo mano Mas mesmo assim, no normal eu vou jogar e vou... E a gente vai ver se a gente consegue zerar ele até dia 20 aí E já comprei o meu God of War novo E a gente vai jogar o 3 enquanto isso Beleza? Era só um pequeno recado Ah e também Eu vou... Apenas gravar a imagem aqui ó Venha na aba discussão Troca ideia comigo que eu to falando sozinho igual trouxa E se não for acompanhar o canal por favor não se inscreva Beleza? Aquele abraço